A pergunta que não quer calar é a pergunta que muita gente me fala, já vi comentários a falarem poste demitido pro Flow, poste demitido no Flow, já vi muita gente a comentar e tipo é mesmo assim você mereceu ser demitido, já não tava a gregar mais. Qual foi a treta com o Flow? É o seguinte, a treta com o Flow foi a seguinte Olha só, eu vim imprimir um documento aqui na qual é pra levar lá no negócio do passaporto. Eu vim fazer o que? É imprimir alguns documentos que me mandaram do Brasil pra cá, isso porque eu já fui na embaixada e não filmei pra vocês, mas hoje eu tô aí outra vez. Segundo as pessoas lá, tinha que ter alguns documentos daqui de Angola, por isso só imprimir alguns documentos que saíram do Brasil pra cá. Se você quiser parar lá, talvez eu vou pegar alguma coisa, você quiser pegar alguma coisa na rua e pegar. Mas, sim, vamos lá. Olá meus filhos, eu saí agora aqui da embaixada do Brasil, só queria falar que o processo tá andar bem, eu não vou falar muito aqui porque eu sei que muita gente tá a desejar o mal por mim, eu leio os comentários, leio muitos comentários negativos sobre isso. Então, só queria falar que o processo tá indo a bem e é isso, tô muito feliz. Mas tô muito feliz mesmo, sério. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, eu vim com você às vezes com alguns famosos também. E aí tem sido um jovem representando o nosso país. Quando temos o nosso irmão lá, falar coisas boas, então vamos lá e mostrar que é angolano. Vai família! Ele disse que pode durar só uma semana o processo. Então, se durar só uma semana tá muito bom. Tá muito bom mesmo. O visto de turismo dura mais tempo. Não, pra ser feito. Porque o meu de turismo, quando eu fui a primeira vez, acho que demorou uns dois meses ou três meses. Eu tenho que passar a filmar tudo o que o meu pai fala, porque ele tá falando em quatro horas esse carro aqui. Chegamos no Luvito, há uma viagem que faz o quê? Sete horas ou oito horas? Sete, né? Sete horas. Que faz. Inclusive, vamos viajar sábado. Esse vídeo eu acho que vou postar sábado. Vou tentar editar e postar ainda essa semana ainda. Porque essa semana eu só pensei em postar quatro vídeos. Quatro. Fiz três. Olha essa rua aqui. Hoje o seu tá muito bonito, sério. Olha só, agora eu vim no bairro me pagar a taxa que eles falaram que tinha que pagar. Que é aproximadamente cinquenta e cinco mil com asas. Eu digo o preço porque também eu sei que muita gente aqui que tá minha tia de Angola. Que ele possivelmente tratar o visto de trabalho. Então esses cinquenta e cinco mil com asas que vocês têm que pagar do Banco BFA. E eu vim fazer isso. E agora é só esperar. Eu sinceramente tô muito feliz em ver que o processo talvez não vai demorar muito tempo. Porque, pra quem não sabe, eu ainda tenho muita coisa pra fazer no Brasil. E eu vim por conta realmente disso. O meu visto tava marcado pra expirar em um ano. Mas eu vim muito cedo pra tentar resolver esse problema ainda mais... Ainda mais cedo. Porque o meu visto só ia expirar no... Só ia expirar no mesmo... Inspirar ou expirar? Não sei falar. Inspirar ou expirar? Fala, Daisy. Olha a minha irmã aí. Fala. É. Ela não sabe falar. Eu vim esperar no mês de abril do ano que vem. Mas eu tava resolvendo esse problema agora. Pra não ter que voltar mais aqui em Angola. E permanecer no Brasil já. É. Eu não sei. Eu já faço uma semana que tô aqui em Angola e já tô aí atrás de documento todo. E só queria falar que já tô conseguindo tratar tudo. Só falta um pouquinho pro meu documento de trabalho. Pro meu visto de trabalho sair e eu poder voltar pro Brasil. Mas eu acho que vou ficar um bom tempo aqui em Angola porque eu tava com saudade do clima daqui. Também tava com saudade das pessoas aqui. E então é isso. Só falta eu ir no Mirex e levar os meus documentos lá do registro criminal. E eles acham que vão carimbar ou aprovar alguma coisa lá. Depois eu vou ter que ir levar os meus documentos todos que eu trouxe do Brasil pra agência de visto daqui de Angola. Já foi tudo pago. Graças a Deus o processo tá correndo muito bem. Tá correndo muito rápido. Tá muito diferente do primeiro processo que eu fiz que era o visto de turismo. E pelos vistos, o visto de turismo demora muito mais do que visto de trabalho que eu vou tirar. Pessoal pra falar aqui, muito obrigado a todo mundo que tá feliz com a minha vinda pra Angola. Eu também tenho visto muitos comentários de pessoas que não tão felizes. E eu entendo, nem todo mundo vai tá feliz com as nossas conquistas. Eu só queria falar pra você que tá assistindo, pra você que tá muito feliz com a minha conquista, muito obrigado. E se você tiver um sonho, nunca desista. Persista e acredita nele que só você realmente consegue fazer acontecer. Olha isso, Luanda. Isso aqui é Luanda. Luanda. Isso aqui é Luanda. Ah, inclusive, eu dei conta que aqui em Luanda faz muito calor mesmo. Vocês não tem noção, aqui faz muito, muito calor. Acho que Luanda faz fronteira com o sol. Olha isso onde eu tô, olha isso onde eu tô. Tô no local onde tudo começou, já tô na casa da minha mãe. Vou postar o próximo vídeo e mostrar a reação que eu fiz pra ela e pra minha família. Então é só você aguardar o próximo vídeo. Mas antes disso, eu vou responder algumas perguntas que vocês realmente querem saber. Sobre do porquê que eu vim e algumas dúvidas que vocês têm também. Tem aqui algumas perguntas que eu selecionei e vou responder aqui. Como essa do Juninho. Em quanto tempo você acha que consegue regular seu visto e voltar? Como vocês já podem ver no vídeo, eu já dei entrada no visto. Então só tô esperando a resposta pra ver. Pelo menos eles já me enviaram uma mensagem dizendo que o visto já foi enviado pra embaixada. Então eu tô ansioso pra receber a resposta da embaixada o quanto mais rápido melhor. Segundo o monstro, ele disse que o visto demora basicamente uma semana. Vocês só comperem todos os vídeos do canal que vão tá arpar de tudo. Qual a expectativa você tinha do Brasil e foi tudo o que você pensou? E a expectativa de que o povo brasileiro realmente é um povo bem acolhedor. E isso mostrou-se realmente verdade. Eu me senti em casa quando eu fui no Brasil. Eu me senti bem acolhido. Isso é uma das coisas também que me fez ficar um pouco triste em poder voltar aqui. Tudo bem, vamos falar. Você é angolano. Por que você fala isso? Por que você fica triste em voltar pro teu país? Eu tava num país onde eu me sentia muito, 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 muito valorizado. Muito, muito, muito acolhido. E voltei pra minha casa. Não porque eu queria muito voltar. Voltei porque eu tinha documentos pra tratar. Eu voltei assim dizendo por obrigação. Vai gravar muitos vlogs aí agora? Vou. Eu vou tentar mostrar realmente o país pra vocês. Eu vou tentar realmente mostrar tudo o que eu não mostrei antes. Porque agora eu voltei com uma visão totalmente diferente das coisas. Eu voltei com uma visão totalmente mais ampla. E eu queria realmente também saber que vídeo vocês gostarão de ver aqui no canal. Comentem aqui que vídeo vocês gostarão de ver aqui no canal. Sinceramente é algo que eu tô sentindo falta do Brasil. Que ontem aqui em Angola são as amizades que eu fiz no Brasil. Tudo bem que vão falar. Vocês aqui em Angola tem amigos e não sei o que. Mas é totalmente... Eu sei também que fiquei um pouco tempo no Brasil. Mas eu me adaptei muito rápido. Mas eu tipo... Sei lá. Eu achei que eu não ia me adaptar tão rápido assim. Eu achei que ia sentir muita, muita, muita falta daqui de Angola. Mas eu vou ser sincero. Uma das coisas que me faz realmente voltar pra Angola é a minha família. E eu vou lutar pra tirar todo mundo daqui e irmos pro Brasil. Quando você vai no Flow? Eu vou no Flow quando eu voltar. Pra quem não sabe, eu não fui demitido do Flow. Inclusive eles também me deram um trabalho pra mim fazer aqui. Que é fazer entrevista sobre a Copa. Pra mostrar como é que a Copa aqui é Angola. Então eu não saí do Flow. Eu só ainda continuo no Flow. Continuo a fazer os vídeos lá no Flow. É só... Quando eu voltar, vou continuar a fazer. E o ano que vem tem muitos projetos bons. Sou muito grato pelo Flow. Por me acolher. E por me dar um trabalho. Sou muito grato mesmo. É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que muita gente me fala. Já vi comentários a falarem. Posso ter demitido pro Flow? Posso ter demitido no Flow? Já vi muita gente a comentar que tipo... É mesmo assim? Você mereceu ser demitido? Já não tava a agregar mais? Qual foi a treta com o Flow? É o seguinte. A treta com o Flow foi a seguinte. Não tem treta nenhuma com o Flow. Não tem treta nenhuma com o Flow. Eu trabalho no Flow. Graças a Deus. Eu ainda trabalho lá. Sou muito grato por ter a equipa Flow comigo. Eles me ajudam em tudo que eu peço. E eu ainda sou do Flow. Eu ainda vou continuar lá nos estudos Flow. E é isso. Eu tô muito feliz. E muita gente achou que realmente eu fosse demitido do Flow. Mas não fui. Graças a Deus. Ainda tenho muito trabalho pela frente. Que eu tenho que fazer com o Flow. Tenho contratos ainda que eu tenho que fazer com o Flow. Tenho contratos ainda que eu tenho que seguir lá com o Flow. E é isso meu. Eu ainda continuo no Flow. Não fui demitido. Agora com a sua experiência de vida. Voltando para Angola. Qual a principal diferença que você sentiu? Sinceramente. Eu quando saí de Angola. Eu tava com uma mente mais fechada. E eu senti que a minha mente abriu muito mais. Eu consigo olhar para as coisas. Consigo olhar para as coisas e falar. Isso não deveria ser. Eu só consegui ver outra realidade. Por isso eu aconselho muito a você. Que tá aí do outro lado. A tentar viajar. A tentar ver outra cultura. Porque aquilo vai abrir a tua cabeça. Porque eu só vivi uma realidade. Eu fui viver outra realidade. E eu vi que tem várias outras coisas. Que aqui poderiam ter. Ainda ontem eu disse para minha mãe. Que tipo. Vamos ter que fazer o possível. Para não sair daqui. Nós vamos ter que tipo. Reunir todos os documentos possíveis. Para nós conseguir sair daqui. Porque a realidade do outro país. É totalmente diferente. A realidade do outro país. É totalmente. Mais avançada. E eu posso estar a falar isso. E eu sei que muita gente. Vai olhar para mim. Vai falar tipo. Ah. Mas você. É teu país mesmo. Você tem que abraçar. Você tem que. Se sentir orgulhoso. Eu me sinto orgulhoso. Em ser angolano. Mas não me sinto totalmente. Muito feliz. Em viver aqui em Angola. Porque a qualidade de vida aqui. É muito baixa. Fui experimentar uma qualidade de vida. Totalmente diferente. É um jeito de viver. Porque se comparando em Angola. É muito melhor do que Angola. É isso que eu quis falar. Bem família. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Eu vou terminar o vídeo aqui. Muito obrigado mesmo. Estou na casa da minha mãe agora. Vou gravar alguns vídeos aqui. É só vocês comentarem alguns vídeos. Que vocês querem que eu grave aqui. Já vim ver o que falta aqui em casa. O que não falta aqui em casa. E com o que eu fiz lá no Brasil. Eu vou poder ajudar. Graças a Deus. Vou poder ajudar. Em algumas coisas. E é isso. Tá bom? Quero um abraço para o Brasil. Para Angola. Para Moçambique. Para Sacome e Príncipe. Para Portugal. Até amanhã. E falou. Tchau.